Olá, vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje volto ao meu universo mais querido, ao sistema de saúde e à comunicação em saúde. A arquitetura do mais importante sistema de suporte social do país. Do navio Almirante, o SNS, aos privados e principalmente à tentativa sucessiva ao longo dos anos de reformar o sistema de saúde para melhor servir os cidadãos. Esta conversa com o Correio de Campos, professor e antigo Ministro da Saúde, dura há exatamente 30 anos. Desde 1993, que me lembro, que lhe faço perguntas e tento aprender com ele e com as suas respostas. Nem sempre fiz perguntas simples e nem sempre recebi respostas doces. Mas a conversa ao longo dos anos foi sempre útil. Ouça e se gostar, partilhe nas suas redes sociais ou mande uma mensagem a um amigo que gosta destas coisas da saúde. De caminho, subscreva na página perguntas simples.com e junte-se gratuitamente a esta comunidade. Este podcast é Serviço Público. Com difícil em fazer reformas na saúde em Portugal, será possível que algum ministro ou ministra sobreviva politicamente mais do que os dois anos e pico da praxe na pasta da saúde? A área da saúde é das mais visíveis, importantes e sensíveis da nossa vida coletiva. E todos vamos tolerando os atrasos nos tribunais, a má adaptação da escola à vida ou a tirania das finanças na nossa vida. Mas quando o assunto toca à saúde, a música é diferente. Recorremos habitualmente à saúde em situação de vulnerabilidade. Quando estamos doentes, quando estamos feridos, quando corremos risco de vida. E nestas circunstâncias, nossas ou de familiares e amigos próximos, a nossa tolerância e paciência é mínima. Reformar um sistema aberto 24 horas por dia, 365 dias por ano, distribuído por todo o país e que custa 15 mil milhões de euros pagos pelos contribuintes, fora os extras de cada cidadão, os seguros e a ADSE, é seguramente difícil. Poderia dizer mesmo quase impossível. Esta conversa de hoje tem como pretexto um livro que Correio de Campos escreveu. Ele tem o bom hábito de escrever livros a postar contas, a explicar contextos e a abrir pistas para o futuro. O livro tem o título provocador de A Gaveta das Reformas. Numa interpretação livre poderemos ler aqui que as gavetas podem guardar muitas reformas, reformas metidas na gaveta ou reformas tiradas da gaveta. Cada um que decida. Não serei eu que vou interpretar este título. A mim sempre me fascinaram os estratégias, os decisores, os amestradores e os servidores da causa pública da saúde. Deixo uma reflexão muito pessoal. Estas pessoas passam anos a pensar e a desenhar soluções para tentar resolver os problemas dos cidadãos. Os nossos problemas. E, em particular, os problemas dos doentes. Afinal, nós agora ou no futuro. E depois preparam-se para tomar decisões. A melhor decisão, a melhor opção, a menos mal, o custo-benefício e outras árvores de decisão. Elas podem seguir muitos percursos, mas sim, estas pessoas preparam-se afincadamente para tomar boas decisões dos seus cargos. Portanto, estudam muito e sabem decidir. O melhor que podem e sabem. Mas no terceiro pé, são um pouco menos competentes, para dizer o mínimo. Na comunicação. Não, não estou a falar da técnica ou sequer da transparência. Estou a falar sobre o não incluir os cidadãos. A audiência e as suas expectativas no processo de comunicação. E, antes disso, no processo de estudo e decisão. Sim, todos sabemos que a economia conta muito o dinheiro. Os recursos são limitados, as necessidades são infinitas. Mas um bom sistema de integração do cidadão no processo de decisão, numa medição das suas expectativas e num envolvimento na comunicação, dariam uma grande ajuda. Está dado o meu contributo para a gaveta dos comunicados das reformas da saúde. Vamos ler o livro? E vamos ouvir o autor? Vamos a isso. Gaveta de reformas. Gaveta de reformas. E lá está. Faz toda a diferença. A minha boca estava a fugir para a verdade. Sim, mas a gaveta de reformas significa que contém memórias de reformas fracassadas e memórias de reformas sucedidas, bem sucedidas. O que é que faz a diferença entre uma reforma bem sucedida e uma desgraça que não está na gaveta? Muitos fatores. Alguns controláveis e muitos incontroláveis. Os controláveis são a preparação. Se o governante preparar bem a sua reforma, se estudar bem as variáveis, se conhecer bem a situação económica, social, institucional, o comportamento, se tiver uma noção do comportamento dos atores no terreno, isso é absolutamente essencial para se conhecer as reformas. E ter não só esse conhecimento de base, como tê-lo atualizado. Isto é, receber regularmente informação, como se diz, o feedback dos efeitos das medidas que está a tomar. Isso são fatores relativamente controláveis. Portanto, é muito importante não só estar preparado, como ir ouvindo dos outros como é que a coisa está a correr. Exatamente. Então podemos já abrir as provocações? Claro, é evidente que as primeiras instituições que temos que ouvir, que os reformadores têm que ouvir, são os mídia, naturalmente. E há ou não há a tendência dos decisores, quando estão em posições, como posição de Ministro da Saúde, mas uma ou outra qualquer, de irem eliminando aquilo que são vozes mais críticas, mesmo no seu círculo, e rodeando-se de Sim, Sr. Ministro, tem toda a razão, Sr. Ministro. Isso é absolutamente verdadeiro e é biológico. É um comportamento natural da espécie humana. A espécie humana aproxima-se de quem, das pessoas e dos lugares onde se sente proteção. E, portanto, rejeita os lugares onde se sente perigo, onde se sente agressividade, onde se sente que não há empatia. E isso é terrível, porque os, sobretudo, os amigos a sério dos governantes abandonam-nos quando eles vão para o poder. Porque acham que devem estar distantes, porque não querem criar conflitos de interesse, não querem que o governante ache que eles estejam a exercer uma pressão sobre eles. E isso é terrível. Em vez de funcionar bem, isso funciona mal. Afastam-se. Afastam-se. Afastam-se para os deixar, para deixar os governantes, os responsáveis... Não querem incomodar o António Corrêa de Campos, porque, enfim, agora ele é ministro, tem mais coisas para fazer. Exatamente. Tem alguma timidez, tem pudor. E isso é péssimo. Porque os que se aproximam são os oportunistas. São aqueles que aproveitam... Se o ministro é um early bird, isto é, uma pessoa que se levanta cedo, eles aparecem às oito horas no gabinete com um papelinho para despacho. Se é um indivíduo que fica até às oito, nove horas da noite, aparecem a essa hora com ar simpático perante um ministro completamente fatigado, passam-lhe a manteiga possível e sacam-lhe o despachozinho no papel. Isto, claro, é evidente, estou a caricaturar uma situação, mas esta situação eu sei que existiu perfeitamente. Isso é quase sinistro, quer dizer, esta ideia de que existe alguém a ver o custo-oportunidade e, claro, chega e diz... Estudar o momento... E o perfil, não é? E o perfil, exatamente. Mas isso são... Quer dizer, isso existe em todas as cortes, não é? O círculo... A corte é um círculo fechado. Seja a corte do Luís XIV, seja do nosso rei magnânimo, seja a corte dos ministros. É um círculo muito fechado e esse é um dos enormes problemas da governação. É que a falta de tempo e justamente a necessidade de obter calor, calor humano, em relação às decisões que se tomam, faz com que as pessoas vivam em circuito cada vez mais fechado. E por isso é muitíssimo importante de romper esse circuito, andar na rua, tentar ir aos restaurantes, tentar receber os insultos na rua e tentar falar com as pessoas. Aconteceu-me várias vezes, até houve um dia, um grupo de pessoas que... Três ou quatro pessoas que, no auge do encerramento das maternidades ou das salas de parto, do outro lado da rua, aqui em Lisboa, no centro de cidade, desatavam aos gritos a insultar-me, chamando-me assassino e outros nomes simpáticos como este. Sim, sim, com essa... Por exemplo, a minha casa de campo de então apareceu toda pichada a dizer assassino. É evidente que isso foi tudo programado, não é? Eu sei quem fez isto, eu hoje sei quem fez isto. E porquê que fez, não é? E sei qual foi a organização que o fez e porquê que fez. Bom, mas o que eu fiz... Portanto, não estamos a falar de um cidadão que está zangado porque o ministro tomou uma decisão que... Não, uma estratégia de luta política. Foi uma estratégia de uma organização política que fez isso. Neste caso, esta pessoa que encontrou de rua, não faço ideia se era um militante ativo ou tinha sido encargado desse, pareceu-me mais um espontâneo que estava legitimamente zangado. E eu atravessei a rua e fui ter com ele. Fui ter com ele e falei com ele, expliquei-lhe e ele continuou a resmungar, etc. E depois, nesta altura, virou-me as costas. Mas, enfim, quer dizer, pelo menos a agressividade desapareceu. Baixou, desapareceu. Mas o facto é que, muitas vezes, e nós vemos... Há aqui uma espécie de universo que não é síncrono. Entre os problemas reais das pessoas, e no caso da saúde, um problema real dói muito emocionalmente. Alguém que tem um cancro, alguém que não tem um médico de família. Versus esse pensamento mais teórico, essa retórica e decisões que se vão sentir, muitas delas, 10 anos depois. Exato. Isso é muito verdadeiro também. Quer dizer, a perceção pública do que acontece na saúde é, muitas vezes, diferente e, às vezes, até de todo, não coincidente com a realidade. Eu vou-lhe dar um exemplo. Na primeira vez que entrei no governo, em 2001, fui assaltado, na primeira roda de imprensa, ali assim, num jardim do edifício, não sei se era... Enfim, ali na Estrada das Laranjeiras, do edifício que pertencia ao Ministério da Saúde, Salvo Herrera, a informática. Esse foi assaltado pelos seus colegas. Provavelmente o Jorge estaria lá, também... Não confirmo, nem desvindo. Assaltado com acusações... Quer dizer, eu tinha acabado de entrar, dois dias, e fui imediatamente... O que é que vai fazer em tal situação? O que é que vai fazer naquela outra situação? O que é que vai... Quer dizer, como se eu fosse... Carregasse nos ombros todo o peso de decisões que estavam por resolver, soluções que estavam por resolver. Mas não estava à espera disso. Não, de maneira nenhuma. Bom, e disseram... Como é que é esta situação lamentável em que se encontra a saúde dos portugueses? E eu parei um momento e disse... Lamentável? Então nós fizemos um percurso fantástico na redução da mortalidade infantil. E lá debitei aquilo, os números que tinha na cabeça, e expliquei com a máxima pedagogia possível, mas com um bocadinho de rancor também. Expliquei que era completamente falsa essa perceção. Não, os senhores estão a espalhar uma ideia que é que não corresponde de toda a realidade. A situação da saúde dos portugueses melhorou consideravelmente. Houve esforços fantásticos, sobretudo na saúde materno-infantil. A esperança média de vida tem aumentado espetacularmente. E os senhores nunca deram conta disso. Não sabiam disso. Quer dizer, foi o meu primeiro afrontamento direto. E devo dizer que teve boas e más consequências. Então, ficou com má imprensa? As boas consequências foi que as pessoas passaram a fazer-me perguntas mais sérias e com mais substância. Percebiam que, quer dizer, não era perguntando factos falsos que poderiam obter uma resposta provocada. Por outro lado, as más consequências foi que as pessoas passaram a ter mais, os seus colegas, passaram a ter um bocadinho mais de, não direi de medo, nem de temor, mas de reserva. Não fez bons amigos logo no início. Exatamente. Não devo ter feito bons amigos logo no início. Eu lembro, professor, de uma história que nós dois partilhamos. Estava-se a discutir o orçamento de Estado. Estava no orçamento de Estado pela primeira vez a história das taxas moderadoras ou com pagamentos, conforme nós queiramos olhar para isto, para internamentos e para cirurgias. E lembro-me, lá está, numa dessas rodas de jornalistas, de irmos ao Hospital Egas Muniz, numa inauguração de humanidade de cuidados intensivos. E a primeira pergunta que foi feita, em vez de ser aquela pergunta clássica que é, então, senhor ministro, que tal esta magnífica unidade? Foi logo uma pergunta que alguém fez à queima-roupa, que é, senhor ministro, então as taxas quais são? E lidamos todos com o professor Correio de Campos na forma irada que é, eu não respondo sobre isto, isso é do Conselho de Ministros e, portanto, não quero falar sobre isto agora. Portanto, lá está, essa resposta... A resposta foi completamente errada, vista à distância, com essa informação. Mas eu, nesse caso concreto das taxas moderadoras, eu cometi um gravíssimo erro. Um gravíssimo erro, porque estava muito certo que se fosse rigoroso nas taxas moderadoras, nas urgências desnecessárias, não é? Ou nas urgências hospitalares, quando não são situações de emergência, mas estava muito errado na aplicação de uma taxa de um dia, de um tanto, acho que eram... Cinco euros. Cinco euros por cada dia de internamento, a partir de dez dias, a salvo eu acho que era assim. Mas ninguém pede um internamento, não é? Pois. Ou uma cirurgia. Eu fui muito induzido pelo exemplo alemão. Os alemães tinham... Os alemães tinham feito isso recentemente, muito recentemente. Dez marcos, na altura ainda... Não... Sim, tinha sido ainda no final da década de... Era o equivalente a dez euros. Lembro-me da segunda parte desta nossa conversa, que é, descemos depois no elevador, e eu precisava de, lá está, de fazer a pergunta para ter uma notícia, e optei por fazer uma abordagem um bocadinho diferente, que é, lá está, professor, na Alemanha são dez euros, acha que é um valor adequado para Portugal? Pois, é evidente, e eu devo ter respondido, por isso passámos para ser, baixámos para ser, com a metade de metade. Bom, é evidente que isso foi uma decisão errada. Errada do ponto de vista financeiro, porque não trouxe nada, nenhuma receita visível. Errada, sobretudo, pelas críticas que suscitou. Suscitou muitas críticas do Observatório, do Observatório da Saúde, português, do Serviço de Saúde, e críticas justas. Eu devo dizer, hoje, à distância, isso foi um erro de governação. Mas depois não há espaço para recuar, mesmo quando... Não, não, é muito... Quer dizer, hoje é mais fácil recuar, porque há muita gente a recuar, não é? Os políticos hoje, muito facilmente recuam. Mas quando se está num caminho, não era esse o caso, mas quando se está num caminho de reformas, como foi o caso, por exemplo, das urgências, ou do encerramento dos sapos e da concentração das salas de partos, aí era impossível recuar. Era impossível recuar porquê? Porque se eu recuasse num sítio, tinha imediatamente, no dia seguinte, no meu gabinete, todas as pessoas que achavam que a mãe tinha direito ao mesmo recuque. Desmoronava-se qualquer reforma. E desmoronava-se qualquer reforma. De maneira que aí era absolutamente necessário ter um dique e manter a guarda sempre. Recebeu muitos telefonemas, imagina, das câmaras municipais, por exemplo. Não, as relações com as câmaras foram sendo progressivamente aperfeiçoadas. Mas tive gente que me ajudou a amaciá-las, amigos, parlamentares, governadores civis e outras pessoas. E isso foi muito importante porque eu conseguia aos poucos celebrar protocolos com todas as câmaras onde tinha encerrado os serviços de atendimento noturno. O que eram absolutamente ridículos, caríssimos, porque para atender entre uma e três pessoas por noite era preciso ter um médico de serviço permanente, um enfermeiro de serviço permanente e um funcionário administrativo de serviço permanente. E tínhamos que ter... e isso custava não sei quanto já. Cada uma dessas consultas custava mais de mil euros. E portanto era... Vendo por esse prisma, lá está o custo e a eventual irracionalidade disto, mas vendo na ótica do cidadão que tem ali um socorro ao quem me acode, é também uma sensação... Isso é só aparente. Porque na ótica, sim, é evidente, o cidadão quer ter o Hospital Santa Maria ao pé da porta. E tira-me uma coisa, não é? Qualquer cidadão... E já que não pode ser o Hospital Santa Maria, pode ser um hospital distrital. Já que não pode ser um distrital, um dos antigos conselhos ou os centros de saúde. Já que não pode ser, então, que tenha o serviço de atendimento permanente. Só que o serviço de atendimento... Os meios de que dispunha o serviço de atendimento permanente, que era apenas um médico, não tinha nenhum meio complementar de diagnóstico, não tinha... Quer dizer, às vezes nem sequer tinha um meio de transporte para levar o doente para uma situação... para um hospital de referência. É evidente que a qualidade desse atendimento era muito fraca. Portanto, há uma falsa sensação de segurança. Havia uma sensação fictícia de segurança. E essa sensação fictícia, não digo que não tenha valor político, tem valor psicológico e, portanto, valor político. Mas não garantia... E houve vários episódios de doenças fatais que podiam ter sido tratadas a tempo, sobretudo acidentes vasculares cerebrais e infartos de miocárquico, que são aquelas onde o tempo conta na intervenção. Que não deviam ter parado nestes cítulos. Que não deviam ter parado, deviam ter ido diretamente. E tive, curiosamente, várias cartas e várias reações de pessoas cujos familiares tinham sofrido desse facto. Todavia, politicamente, quando acontece o episódio Anadia, o encerramento do SAP da Anadia, que está a poucos quilómetros de Coimbra, um hospital universitário central, nesse momento a pressão da opinião pública sentiu-se sobre o ministro na altura. Sim, isso foi o culminar, digamos assim. Porque eu tinha vencido quase todas as outras etapas. Eu tinha resolvido o problema da concentração de maternidades, até com o apoio da Ordem dos Médicos. Tinha resolvido o encerramento do SAP em que eram os tais falsos apoios, ou apoios de qualidade deficiente, que existiam espalhados, sobretudo, no interior do país. Isso estava resolvido com protocolos em que eu negociei a dotação de mais ambulâncias e, inclusive, o helicóptero que passou a ficar colocado, fixo lá em cima, entre as montes. E, portanto, também anunciava e garantia que iria construir uma coisa que ninguém sabia ainda o que era, que eram as unidades de saúde familiares. Que estavam a nascer nessa altura. Estavam a nascer nessa altura, mas como é que eu vou explicar a um Presidente da Câmara? É uma coisa que há de vir e que a gente ainda não consegue explicar muito bem. E, no limite, a um munícipe de Montalegre, como é que eu lhe vou, ou de Valpaços, como é que eu lhe vou explicar que ele vai ter uma vida muito melhor quando tiver uma unidade de saúde familiares? Só vendo. Só vendo, exatamente. E isso era impossível ver. E, por isso, foi um esforço muito grande e um esforço bem conseguido. Consegui, num sábado ou num domingo à tarde, ter aqui, assim, em Lisboa, os primeiros protocolos com municípios e depois fui fazendo outros. Os primeiros foram os do Norte, de Bragança, depois fazer outros com os do Minho, do Alto Minho, depois outros mais próximos da Aveiro, da região da Aveiro. Enfim, e aos poucos esse problema estava a ser resolvido. O que não estava a ser resolvido, o que não ficou por resolver foi dois ou três, salvo eu ver, dois hospitais que não tinham qualidade, nem tinham meios suficientes para... E eram claramente redundantes, que era, salvo eu, o peso da régua, e redundantes, tendo em conta que se tinham... A proximidade. Tendo em conta a proximidade, e sobretudo tendo em conta que havia, no caso do peso da régua, havia um hospital de boa qualidade em Vila Real e estava a iniciar a construção, um hospital também em Lamego, um novo hospital de Lamego. A tal corda do Douro de que falavam muitas vezes. A corda sul do Douro. A corda sul do Douro, não é? Como a zona, a par desta zona sudoeste do Alentejo Litoral, que está a duas horas de distância de uma urgência, e as pessoas não têm bem essa noção, que é um sítio mais complicado. Essa é mais difícil, mas é menos visível, é menos vocal, não é? Porque há menos gente e há menos preocupação, portanto, mas essa é mais difícil de resolver do ponto de vista técnico. Bom, e portanto, o que houve ali em Anadia foi que, e eu cometi erros graves, quer dizer, é evidente que tinha uma aliança vodka-orange, se podemos falar assim, uma aliança entre um ativista do PCP local e o Presidente da Câmara, que era do PSD, que juntaram esforços, ambos interessados em destruir a credibilidade do Ministro. E eu tive algum erro que uma... Tive um ou outro contacto telefónico, quer dizer, fiz várias tentativas de negociação com essa pessoa, através do Presidente da Administração Regional do Centro. Tentativas infrutíferas. Ele foi lá umas sete ou oito vezes e não conseguiu demover a pessoa para que ele percebesse minimamente o racional da questão. E eu, talvez eu devesse ter ido lá. E por acaso, e houve até um momento, olhe, na véspera de eu sair, houve um momento em que um município de uma cidade perto, vizinha, do PSD, veio ter comigo, quer dizer, que eu visitei, no final da visita, chamou-lhe à parte e disse-me, olhe, eu posso intermediar a sua negociação com o meu colega Presidente da ANAD. Parecia um anjo da guarda. E não o ouviu? Ouvi, claro. Eu disse, oh, mas estou interessadíssimo nisso. Só que no dia seguinte saí do Governo. Como é que foi essa saída? Falou com o Primeiro Ministro? Já lá vamos. Já lá vamos. É porque tem curiosidade. Eu não sei como é que foi essa conversa. Eu durante muito tempo não soube como é que... Mas agora já sei tudo. Ah! Mas essa é, portanto, o que se passou... Vamos só encerrar a Anadia. A Anadia passou a ser, a certa altura, uma espécie de altar da pátria onde todas as queixas, todos os partidos contrários ao partido maioritário, que era o Partido Socialista na altura, se vinham a apresentar. Passou a ser simbólico. Passou a ser simbólico. Vieram lá todos os líderes partidários. Lembro-me que... Lembro-me de Marques Mendes. Lembro-me do líder Jerónimo de Sousa. Lembro-me do Francisco Lossan. Lembro-me de toda a gente que estava nas opções. Lembro-me do Paulo Portas. Portanto, subiu de nível em termos políticos. Exatamente. E, portanto, deixou de ser saúde, não é? Deixou de ser saúde, passou a ser, vamos atacar este governo e o elo mais fraco deste governo é o Ministro da Saúde. Normalmente é, não é? Sim. Quase sempre. Os Ministros da Saúde estão sempre na balinda. É um dos mais fracos. Ou é o mais fraco ou é um dos mais fracos. Porque é aquele que está mais exposto, é aquele que recebe o embate das queixas. E mexem coisas importantes. Bom. Portanto, no entanto, eu tinha preparado uma série de obras que estavam já a decorrer e um calendário até de abertura do estabelecimento onde essas obras estavam a decorrer para transformar as urgências que eram antigamente urgências médico-cirúrgicas em urgências gerais e aquelas que não eram médico-cirúrgicas para as promover e equipar nesse sentido. Bom, isso estava tudo. Tinha um mapa completo e o Primeiro-Ministro José Sócrates chamou-me numa... Exatamente no dia seguinte a essa conversa com esse potencial negociador intermediário que é uma pessoa delicadíssima e de quem fiquei amigo naturalmente. E chamou-me às nove e meia logo de manhã e eu reuni esses mapas com isso tudo julgando que íamos conversar sobre isso. e a que o ia informar sobre o assunto. E quando lá cheguei ele disse eu acho que nós temos aqui uma situação política muito delicada a saúde a população está tu estás a ter uma baixíssima popularidade a população está descontente com o Serviço Nacional de Saúde pode não ter razões mas a verdade é que está aí polarizou é a perceção e portanto vinha-te a dizer que provavelmente terás que sair e etc. Bom, estou convencido que o Primeiro Ministro eu tinha eu tinha três meses antes em novembro tinha terminado três meses antes não, um bocadinho mais quando fiz dois anos de governo eu fui ter com o Primeiro Ministro porque eu tinha-me comprometido com ele na primeira conversa a estar só dois anos e fui ter com ele e disse-lhe terminaram os dois anos eu já fiz praticamente as reformas todas que precisava fazer já a lei dos cuidados continuados foi feita a legislação das unidades familiares foi feita já tinham aberto umas cinquenta ou coisa do género e portanto a situação financeira está controlada conseguimos passar três anos na altura dois sem orçamentos suplementares e portanto como eu me comprometi dois anos olha venho venho pedir que me libertes que vamos cumprir o nosso compromisso e ele disse não em pensar nisso não que a popularidade tem alta e portanto tem que pensar de maneira nenhuma então isso é um governo de legislatura portanto vamos até ao fim e tal bom portanto mas assim que ele me disse que ele me deu a entender que eu estava a ser prejudicial ao governo e naturalmente provavelmente ao país e à popularidade do próprio Primeiro Ministro não é como é habitual evidente eu disse meu caro amigo acabou nem mais uma conversa eu trazia aqui os mapas dos centros de saúde das urgências que vão abrir e tal e o calendário respectivo isto foi em 30 de janeiro de 2008 acabou não mais bom e eu durante muito tempo eu sabia que a popularidade era baixa mas eu quer dizer é a tal distância a que os governantes se encontram na perceção é difícil perceber isso era muito difícil quer dizer eu via eu via as popularidades baixíssimas mas enfim achava que isso era natural e que quem quer fazer reformas tem que ser impopular não é? e portanto pensava admiti sempre que isso seria um custo político indispensável lá vai isso depois contra aquela ideia de ser acarinhado de ver no jornal a seta que vai para baixo sempre todos os dias isso conta o comentador Marcelo Rebelo de Sousa na altura não o comentador Marcelo não foi muito foi mais da primeira vez que estive no governo depois eu escrevi-lhe escrevi-lhe curiosamente há uma tática escrevi-lhe por duas cartas e depois nesse segundo governo ele praticamente só me fez uma bicada entre aspas mas e depois eu respondi e portanto e aí os ataques pararam não houve não houve guerrilha não me posso queixar de quem é que eu fiquei a desconfiar fiquei a desconfiar dos meus camaradas de partido dos próprios dos próprios fiquei a pensar bom isto isto era uma terça-feira essa conferência com o primeiro-ministro terça-feira logo pela manhã às segundas-feiras havia a reunião geral a reunião do inner circle do primeiro-ministro com os ministros do grupo mais restrito e com eu nunca participei o centro político no fundo o centro político com mais de três ou quatro pessoas de fora o líder parlamentar e mais duas ou três grandes figuras do Partido Socialista eu pensei bom ontem decidiram esta solução portanto acabou não há mais está resolvido e fiquei durante muito tempo pensando que tinha sido esse o núcleo e tentei várias vezes obter perceber o racional perceber o racional porque não percebia tentei várias vezes perguntar perguntar ao primeiro-ministro mas depois apareciam sempre outras pessoas e era uma conversa tão íntima que não dava para partilhar e portanto fiquei sem saber durante mesmo já na altura em que eu estava no Parlamento Europeu e ele estava a estudar em Paris eu encontrei-me com ele duas ou três vezes e chegou-me um momento quase em que chegámos mas estava outra pessoa na sala e portanto achei que não devia bom devo dizer afinal era um segredo de Paulichinello porquê? porque o presidente da república doutor Cavaco Silva publicou no primeiro volume das suas memórias a história toda tem oito páginas que são dedicadas a esse incidente e o que é que lá se diz? o que lá se diz é que foi ele que fez a pressão para eu sair deputado porém simplesmente eu não fazia a menor ideia não sonhava sequer na altura nem sequer o primeiro-ministro devo dizer-lhe em honra em nome de digamos assim da verdade porque é um comportamento de estado o primeiro-ministro nunca me disse isso nunca disse olha foi o presidente da república que não está a gostar nem na altura nem mais tarde nem na altura nem mais tarde portanto foi-te contado na primeira pessoa pelo professor Cavaco Silva na altura por isso é que eu estou a dizer aqui se isso não tivesse acontecido mas o professor Cavaco Silva escreveu dedicou-me oito páginas das suas memórias a explicar e afim no final a libertar-se de achar que tinha feito bem com certeza no seu ponto de vista a fazer pressão sobre o primeiro-ministro para me escovar Professor podemos olhar para o futuro nós os blocos de partes é uma coisa curiosa porque desde o Leonel Beleza até agora com o Manuel Pizarro isto parece o assunto que acompanha todos os ministros é uma coisa muito curiosa não é? É muito emotivo é muito emocional eu recebi na altura amigos que tinham nascido em pequenas matronidades e disse olha lá meus colegas de faculdade e amigos de vida amassamos emocionalmente muito, muito muito marcados tinham sido solicitados pelos munícipes e pelas pessoas influentes da terra tu conheces o ministro vai lá ver se o convence eu expliquei que não era porque não era um problema de dinheiro era um problema de qualidade é preciso ter mão é preciso fazer um número mínimo de partes para conseguir nascer bem evidente é um problema de adestramento então esta situação é bizarra que é como é que num país cada vez tecnologicamente mais avançado onde a mortalidade infantil está em níveis extraordinários cada vez nascem menos crianças e nós estamos a discutir um problema de blocos de parto isto não faz muito sentido não é? pois não mas é muito a curva devia resolver-se quase sozinha sim mas é muito emocional e sobre isso também aparece o outro elemento emocional que é o esvaziamento do interior e da periferia isso é um outro elemento emocional e tornou-se emocional porque os políticos têm recusado resolvê-lo ao fim e ao cabo e portanto o problema tornou-se progressivo é lento é insidioso e vai-se esvaziando o interior e as pessoas que ficam no interior ficam com uma sensação de impotência uma sensação de frustração enorme isolamento isolamento como é que vai ser então tiram umas escolas quer dizer é evidente uma escola para 5 pessoas para 5 crianças tiram outras escolas tiram os correios tiraram o banco não é fácil tiraram a caixa de alopostos tiraram outros bancos tiraram como é que isso se gera muito difícil muito difícil de gerir bom é evidente que eu talvez estivesse se fosse hoje pensando bem eu eu tinha um princípio da minha formação tecnocrática eu respeito totalmente as as orientações técnicas se há uma comissão que eu no meio de quem constituída por gente de alta capacidade que me recomenda tecnicamente um determinado caminho eu procuro segui-lo procurava segui-lo não há tentação de colocar na gaveta lá está não quer dizer aí está a minha costela de baixa dominância política de alta dominância técnica oh meu Deus eu ponho isto aqui público e isto vai ser o fim do mundo não porque eu quer dizer porque na minha formação os aspectos de qualidade os aspectos tecnocráticos são muito mais importantes do que tudo o resto quer dizer eu era um tecnocrata portanto há um choque entre a racionalidade da coisa e a emoção e a emoção e portanto eu nunca não era eu tinha tendência a descartar o valor da emoção e a sobrevalorizar o valor técnico da iniciativa o que significa que em termos de comunicação é terrível era um problema é um problema terrível é evidente que hoje eu teria tentado negociar dois ou três sítios mais críticos não muitos mais para baixar essa temperatura para baixar essa temperatura teria tentado negociar mas eu também sabia pouco de técnicas negociais na altura a sério? sim sim as técnicas negociais eu fiquei quando fui para o Parlamento Europeu eu verdadeiramente aprendi a negociar porque nós não temos formação de negociação na vida política no Parlamento Europeu tudo é negociado com toda a gente e é difícil com 27 estados e temos uma instância abaixo de nós que são os nossos assistentes que fazem que preparam todo o trabalho de casa e que preparam os tópicos de negociação possível onde é que eles podem ceder os outros podem ceder e nós onde é que temos que ceder isso é uma coisa muito profissional muito profissional muito quer dizer é como deve ser e cá não cá não tínhamos esse nível ou só eu creio que só há ensino de técnicas de negociação nas escolas de gestão e nem provavelmente nem em todas e provavelmente a qualidade é capaz de não ser muito alta e isto não é justão isto é outra coisa é um conjunto de conhecimentos de psicologias de interpretação de reações de intuições de espírito de abertura do espírito de capacidade de dar o salto imediatamente para uma outra solução por exemplo o caso do nosso primeiro-ministro que é um negociador nato provavelmente ele nunca teve cursos de negociação mas é um é intuitivamente é muito intuitivo se há uma porta que está fechada ele encontra logo uma outra solução ou procura logo uma outra solução enquanto que as pessoas com uma formação muito racionalizada como era a minha mantêm-se na sua primitiva verdade acham que a sua verdade inicial é que era a verdade eu vou-te convencer até porque isto que aqui está racionalmente faz todo sentido exatamente são as tábuas da lei isso é o que está é o que faz sentido não tem sentido nenhum fazer outra coisa e portanto é uma questão cultural também vamos falar vamos falar de expectativas professor porque nós estamos num novo ciclo político passamos a pandemia já agora vamos aqui uma paragem de autocarro na pandemia em termos de comunicação sobrevivemos bem à pandemia? eu acho que não sobrevivemos mal eu acho que apesar de tudo ninguém sabia para onde é que ia no fundo antes quando isto parece uma ameaça não havia experiência houve fatores importantes na comunicação da pandemia antes da entrada do nosso almirante há fatores muito importantes primeiro a feminização dos protagonistas sim é um facto que são as mulheres que têm a voz na pandemia foi um fator muitíssimo importante na pandemia segundo lugar a encoragem técnica minuciosa e absolutamente estrita da direção geral de saúde das consignas europeias e da Organização Mundial de Saúde há um alinhamento técnico um alinhamento no SEDC no European Center for Disease Control um alinhamento completo por vezes muito criticado lá está esse é o ponto muitíssimo criticado porque nem sempre era compreendido nem sempre era inteiramente percebido mas isso foi uma vantagem extraordinária porque havia ali um suporte técnico e uma coerência que era europeia no fundo consistência exatamente uma consistência de pensamento Todavia algumas coisas não são bem compreendidas quer decisões quer forma de comunicar em primeiro lugar mandaram-nos todos para casa e isso é logo uma situação de tensão isso foi um erro grave que foi muito influenciado por várias pessoas e personalidades e instituições que surgiram nos primeiros tempos da pandemia e que julgar e que ia dizer que tiveram a pretensão de controlar a situação comunicacional acho que isso não é correto quiseram ganhar protagonismo? não sei talvez com certeza que ganharam protagonismo agora não sei se o que tinham querido deliberadamente mas houve esse momento de mandar as crianças todas para casa o que foi recorde-se o que se passou a Itália foi isso a causa da disseminação não, não mesmo em termos de pandemia foi a Itália foi a causa da disseminação da pandemia foi as férias precoces que foram determinadas para os universitários que estavam nas universidades do norte de Itália que se espalharam ao longo das casas de verão do Adriático e levaram o vírus com ele e espalharam o RER mas era muito difícil calcular saber isso antecipadamente e também se pode perguntar e se isso não tivesse ocorrido dessa forma o vírus não se espalhava não sabemos mas lá está lidamos mal com a incerteza esta ideia do não sabemos eu não mas a direcção aí a direcção geral de saúde lembro-me da doutora Graça Freitas muitas vezes repetidas vezes dizer nós fazemos uma gestão do risco fazemos uma identificação do risco isto é uma das consignas uma das consignas do ECDC e da Organização Mundial de Saúde identifiquem os fatores de risco e façam tentem medi-los tentem avaliá-los vamos justo a pôr aqui três coisas por um lado comunicação técnica lá está baseada na evidência por outro lado comunicação política e por outro lado saúde esta conjugação pode ser explosiva porque se o técnico defender uma coisa que o político acha que não pode ser bem compreendido para o bem e para o mal se quer para fechar o país quer para abrir o país ou várias discussões sobre isto tendo em conta o que se passou nós só podemos admitir que se cometeram erros naquele Natal de 2020 em que se admitiu que se podia abrir uma exceção como se a pandemia nos permitisse uma exceção e para celebrar o Natal lá está mas era o Natal não é? pois e era o Natal e a popularidade e as questões esse talvez tenha sido o principal erro e esse erro foi político não foi técnico sim porque os técnicos diziam não, cuidado de juízo os técnicos repetidas vezes chamaram a atenção para isso e depois tivemos aquele janeiro pavoroso se juntou todas as coisas vamos olhar para o futuro e vamos falar de expectativas o ciclo mudou temos um novo elenco governativo mas temos principalmente uma arquitetura nova de sistema com um CEO que vai gerir o sistema que caderno de encargos é que é que está em cima da mesa porque parece-me que a expectativa é muito elevada é, a expectativa aí não houve uma gestão mediática da expectativa porque se deixou que a expectativa subisse a níveis muito altos como se fosse possível através de uma simples reforma administrativa resolver um problema porque os problemas são difíceis são muito complexos e muito difíceis portanto aí talvez mas a certa altura as pessoas estavam tão satisfeitas com a solução e porque juntou-se a fome com a vontade de comer como diz o povo isto é as autoridades do governo estavam desejosas de acalmar a situação as pessoas estavam desejosas de ter uma esperança de que o Serviço Nacional de Saúde viesse a ser viesse a funcionar melhor portanto popularidade e as expectativas juntaram-se no mesmo tempo e isso agora deixa os atuais responsáveis uma situação mais complexa porque têm que gerir essas expectativas que são elevadas que a caderno de encargos é que está em cima da mesa o que é que é preciso mesmo fazer? quer dizer se me pergunta no médio prazo o que eu sei dizer-lhe no médio prazo o que nós temos que fazer é delegar cada vez mais capacidade às regiões em matéria de saúde porque em vez de fazer o contrário parte desta legislação não se sabe ainda bem mas retira algumas competências às administrações regionais recentralizar outra vez o sistema recorde-se da olha o caso desta semana da troca de cadáver eu não sei mas quer dizer tem algum sentido esse problema vir cá acima ao escalão político principal suscitando que as oposições claro que as oposições estão no seu papel chamam chamam à assembleia o governo por causa de uma troca de cadáveres que resultou de um erro de um procedimento local de um procedimento local que devia ser pensado e refletido naquele sítio naquelas condições particulares sim mas que nunca tinha acontecido pelo menos visivelmente nunca tinha acontecido mas porventura aconteceu lá está o elemento emocional outra vez que é tremendo bom portanto esta em Espanha por exemplo quando eu falava com a minha colega Helena Salgado ministra de Espanha ele lhe contava as minhas atribulações e perguntava tu não tens problemas quando racionaliza serviços sistemas e ela dizia não mas isso é tudo com as autonomias eu não trato nada disso isso é tudo com as autonomias então o que é que tu faz olha eu distribuo os dinheiros eu defino a política farmacêutica porque essa é para todos eu defino as políticas de investimentos ou ajudo a definir as políticas de investimentos mas não o micro mas não a micro gestão isso não é connosco portanto eu penso que uma intenção inicial da criação de uma direção executiva foi separar a esfera política da decisão política governativa da esfera executiva a mim parece uma boa ideia e não é má ideia isso não é má ideia até porque era isso que faltava no Serviço Nacional de Saúde desde a primeira hora a Lei Arnaud se olhar para o meu livro vê lá essa descrição a Lei Arnaud nunca chegou a executar no âmbito da Lei Arnaud nunca se chegou a executar a Administração Central do Sistema de Saúde que estava lá pensada estava lá estava lá era a reunião dos serviços centrais que têm responsabilidades de financiamento de pessoal de pessoal de de informática de informação e obras só lá falta juntar a Segurança Social bom isso é outra questão isso é outra questão bom mas portanto essa matéria está desde essa altura que ficou por resolver e manteve-se na Lei de Bases de Lino de Beleza manteve-se também por resolver não se criou uma Administração Central porque também não é fácil então mas para que raio serve uma Lei de Bases com esse poder e com esse peso se depois não é para fazer aquilo que está lá porque se entendeu que a alternativa que era ter uma dependência direta do Gabinete Ministerial era capaz de ser mais prática pronto provavelmente foi isto e porque não havia no escalão das categorias da função pública nenhum escalão acima de diretor-geral quando já havia diretor-gerais para esses serviços monotemáticos não podia haver nada acima quer dizer tinha que a pessoa que estivesse acima tinha também um escalão de diretor-geral e portanto estava em equidade em relação aos outros todos na Lei Arnault até era rotativo porque já se sabia que não podia haver mais do que uma categoria acima de diretor-geral foi uma tentativa de resolver o problema exatamente o que é que é esta direção-geral o que é que é preciso fazer no sistema nos próximos tempos estou a pensar dois tópicos aqui muito é bom que essa reunião de todos esses serviços temáticos não é a gestão de pessoal a gestão financeira a gestão das gestão dos ajustamentos a gestão dos apoios logísticos fiquem no mesmo sítio e sobre a mesma linha de comando e controle isso é bom então eu agora vou fazer de cidadão mas a mim o que me preocupa não é essa arquitetura que é muito bonita a mim o que me preocupa é que eu não tenho médico de família quando vou à urgência sou uma falsa urgência porque não tenho outro sítio e para onde ir se os meus avós precisarem de ir para um lar e precisarem de serviços de apoio continuado também não têm mas é infelizmente não é preciso estar a reinventar a reinventar a roda isso sabe-se perfeitamente o que é que é preciso fazer é preciso criar mais unidade subfamiliar transformar as unidades subfamiliar que estão a estagiar no modelo A para passar ao B pô-las no modelo B progressivamente mas rapidamente durante um período curto e não apenas à razão de 20 por ano ou coisa do género o que é que está a atrapalhar um processo onde o cidadão está a se desfeito o aspecto financeiro eu descrevo são as finanças sim pura e simplesmente a miopia financeira deixe-me usar deixe-me usar quem são esses miopas não a miopia financeira consiste na incapacidade da gestão financeira a ver mais longe do que a gestão anual e portanto não conseguem ver e portanto quando olham o quê passar de 20 unidades de saúde familiares modelo B que custam mais não sei quanto passar para 80 ou para 100 nem pensar nem isso multiplicando o que se gasta hoje a mais não sei o quê bom porque é que é miopia porque não fazem as contas todas não fazem as contas ou que se poupará e poupa está demonstrado há dois pelo menos dois estudos profundos feitos independente então se poupa o que é que se passa? poupa poupa-se nos medicamentos poupa-se nos bens complementares de diagnóstico poupa-se e sobretudo ganha-se na qualidade do atendimento ganha-se na proximidade no conhecimento reduz-se a carga de doença reduz-se a carga e ganha-se no conforto do doente que passa a ter consulta no centro de saúde com hora marcada não sei se já entrou numa unidade de saúde familiar sim sim não vê ninguém na sala espera esse é que é o ponto por isso a minha perplexidade que é se até financeiramente é uma coisa que acaba por se justificar se tem ganhos para os utentes tem ganhos para os profissionais se é organizado e resolve um problema por a miopia política precisamos de um oftalmologista para resolver isto não precisamos de um impulso político que diga assim quer dizer a demonstração está feita existem pelo menos dois estudos feitos por equipes diferentes e ambos independentes que demonstram os ganhos que há na solução não são ganhos no ano são ganhos à distância é evidente e é isso quer dizer e quando o ministro das finanças é responsável pelo ano não é responsável pelos anos seguintes claro e está preocupado com o déficit e com a dívida pública absolutamente é essa a lógica portanto todos os ministros das finanças são todos eles relutantes a assumirem responsabilidades que vão para além de um ano ou melhor que lhe podem estragar as contas ou fazer perigar as contas do ano em que estamos mesmo que com isso resultem ganhos fantásticos sejamos honestos a saúde também raramente justifica o dinheiro que gasta e nem sempre cumpre a sua promessa recebe um orçamento e depois gasta mais do que o que tem para gastar não gasta mais do que o que tem para gastar porque o orçamento que recebe é normalmente inferior sequer à execução já prevista para o ano em que se discute o orçamento e todos sabemos isso todos sabemos isso atenção nos três anos em que eu estive no governo isso não funcionou e este ano este orçamento pelo menos este orçamento é superior não sei se quase 15 mil milhões de euros quase 3% superior ao orçamento estimado para o fim deste ano porque é muito fácil dizer que os orçamentos do próximo ano é superior ao deste ano porque o orçamento deste ano é um sub-orçamento claro e há 10% da inflação também aí as comparações têm que ser feitas com o orçamento deste ano realmente executado ou pelo menos uma estimativa da sua execução é uma frase do professor as finanças não confiam na saúde exato então porque tem razão em primeiro lugar eles têm razão ou não têm razão esta nossa conversa documenta bem isso quer dizer é preciso que a saúde seja capaz de explicar às finanças que o investimento inicial se pode traduzir se traduz neste caso e noutros mas neste caso se traduz em poupanças no futuro e ganhos para a economia também e ganhos para a economia e ganhos para a qualidade da vida dos doentes sobretudo para os doentes é muito difícil explicar isso às finanças porque as finanças não têm contraprova mas quem é que me diz que isso é verdade não dá para fazer metade do país sem serviço de saúde e outra metade como é evidente não dá para fazer um estudo caso controle quer dizer aqueles que servissem de controle portanto só podemos comparar o bom com o muito bom e isso é visto na ótica de quem olha apenas para o fator dinheiro como lá estão eles a ter uma despesa outra vez é a sua responsabilidade portanto é preciso ter uma noção é preciso ter um trabalho de é preciso gozar de uma confiança tão grande junto do ministro das finanças e do pessoal das finanças e nem são nem quase nunca são os ministros e os secretários de Estado os grandes oponentes a estas reformas são os serviços exato são os serviços como em todos os países do mundo os serviços são conservadores os serviços não querem a incerteza quem são esses guarda-livros são os serviços respectivos os serviços que tratam dos orçamentos etc portanto essas pessoas que estão há muitos anos são os chamados que antigamente se chamavam o pé de chumbo mas ouvi dizer as pessoas que estão ali há muitos anos mas ouvi dizer que um tal de professor Correio de Campos percebendo isso e quando foi para ministro foi às finanças buscar uma pessoa para quê? para garantir esse teálogo? não, atenção não é isso não é exato eu não fui às finanças buscar uma pessoa eu fui buscar uma pessoa para secretário de Estado que conhecia muito bem esse assunto que era o Francisco Ramos que tinha sido secretário de Estado várias vezes criou essa ligação e que tinha um tinha trânsito digamos assim tinha um um trânsito aberto nas finanças as finanças confiavam nele sabiam que ele que era uma pessoa de boas contas e que nunca mentia não é? e portanto isso é é muito importante isso é reputação? não é o receio boa reputação é o receio não mas boa reputação não está desculpe qualquer pai neste caso o pai é o ministro das finanças qualquer pai se um filho lhe pede oh pai eu preciso de 10 mil euros oh mãe mas para quê? oh pai é para comprar um livro uns livros que me vão projetar o meu conhecimento para milhas de existência e o pai olha para aquilo e diz pá mas quer dizer como é que eu posso ter a certeza disso? oh pai não pode-se ter a certeza e portanto só se existir uma relação de confiança pré-existente é que o pai lhe dá os 10 mil euros não é? e depois vem perguntar e depois vem perguntar então como é que gastaste esses 10 mil euros? o que é que estás a fazer? e tal bom mas isso foi feito essa pessoa das finanças não foi uma decisão minha foi uma decisão do ministro das finanças junto de todos os ministérios ele criou controladores controllers a palavra é controlador? exato controller era acho que na lei ficou controller portanto e estava o que? lá no gabinete? estava em instalações no meu edifício no edifício do gabinete e vinha a fazer perguntas? como é que era isso? não recebia pedia ou serviços pedia todo o material e nós religiosamente entregávamos tínhamos acabado de fazer um mapa mensal e imediatamente uma cópia vinha para o gabinete do ministro e uma cópia vinha para o controller logo ali e não havia tensão? nenhuma porque o controller percebeu o controller percebeu ao fim de dois meses que os dados que nós lhe dávamos eram exatamente iguais aos resultados que ele tinha alcançado e portanto passou a haver uma confiança brutal total completa e portanto ele sabia que nós estávamos a fazer poupanças consideráveis quer dizer não é por acaso que a gente conseguiu controlar os preços dos meios complementares de diagnóstico durante não sei se dois anos não é por acaso que conseguimos baixar o preço dos medicamentos em dois anos consecutivos 6% quer dizer isto é isto foi um esforço político muito grande um grande desgaste político e que digamos e até e também desenvolver os genéricos e também e também reduzir os medicamentos que estavam a 100% passá-los para 95 com exceção mantiveram-se no 100% os life saving aqueles que eram essenciais à sustentação da vida e o controlador lá ficou satisfeito não o controlador sabia soube sabiam nós íamos-lo informando destas medidas todas ele percebeu também olhou para os números e viu que a fatura farmacêutica não estava a subir como no passado e que a fatura dos meios complementares diagnósticos estava e portanto foi feita a prova do conceito e que os hospitais que eram visitados por equipes do próprio gabinete regularmente em reuniões quase de psicoterapia em que essas reuniões eram duríssimas duríssimas porque nós levávamos muitas vezes eu próprio ou os secretários de Estado levávamos pequenos pequena um conjunto de informação tinha sido colhida no último dia com base nos dados que os hospitais ajudavam e nas primeiras reuniões eles nem sequer tinham os dados que tinham mandado para o Ministério e portanto eram surpreendidos com o nosso conhecimento sobre o problema porque não pensavam naquilo? quer dizer não sabia no passado não era assim eram reuniões sobre temas gerais e nós perguntávamos à linha ao item de despesa portanto era um exame era um exame tal por isso a minha palavra psicoterapia quer dizer isto nas primeiras sessões foi dramático foi dramático houve um momento em que eu tive que praticamente demitir uma direção de hospital quase em público por incompetência por não estar preparada para a reunião por não vir preparada para a reunião nós vínhamos preparados de Lisboa e eles não estavam preparados nem sabiam e duvidavam dos nossos números e nós dizemos os nossos números mas os nossos números foram os que vocês enviaram são os vossos os que vocês enviaram nesta semana mas não vemos muito lá está os muito bons a serem promovidos e os muito maus a saírem não, não, não espere isso foi muito importante porque para já foi uma chicotada psicológica nas administrações e passaram a olhar para as contas de outra forma ficou tudo alerta e a controlar tudo alerta e a tremer quando ouviam falar de uma reunião e a prepararem-se e a fazerem o esforço máximo para contenção e para disciplina etc, etc isso foi extremamente importante não é? isso e ao mesmo tempo quer dizer nós fazíamos o pequeno afago na cabeça do cumpridor dos cumpridores que passaram a ser cada vez mais numerosos nas nossas reuniões só os primeiros é que tiveram essa infelicidade mas passaram a ser cada vez mais numerosos e portanto criámos um espírito de equipe criámos um sentido de pertença de que estávamos todos a trabalhar para o mesmo fim isso foi uma questão absolutamente entusiasmante e mais havia sempre nos hospitais nós tal como as finanças não dão à saúde todo o dinheiro no início nós também em relação aos hospitais ao nível central na administração central de saúde não se atribuía-se uma determinada importância e havia hospitais que tinham um passivo gigantesco e nós tínhamos um cuidado especial sobre esses hospitais às vezes mandávamos lá pessoas para os ajudar e para para estudar e ver como é que aquilo podia ser resolvido e quando chegava quando chegou a novembro nós e havia realmente falta isto começou logo em 2005 quando entrámos a primeira vez e foi necessário tapar um um buraco de 1,8 milhares de milhões de euros nesse novembro de 2005 nós selecionámos cuidadosamente os hospitais e atribuímos a maior compensação aos hospitais mais cumpridores quer no tempo quer foram os primeiros a receber e não o contrário e não o contrário aqueles que tinham maiores buracos ou não por igual o pior é por igual o pior é tapar tudo faça o que eu fizer no fim no Natal há de chegar qualquer coisa enviámos a mensagem a esses gestores de que se eles fizerem um esforço mesmo que nem sempre conseguido mas se fizerem um esforço para se para endireitar as suas contas aqui estamos nós para vos ajudar isso foi também muito importante é um bom incentivo vamos fechar esta conversa do que é que se arrepende mais e mais se orgulha não é quando foi ministro porque 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 é muito mais do que isso naquilo que influençou o sistema de saúde nos últimos nos últimos 30 a 40 anos o que é que mais o orgulho e o que é que mais o deprime mas da saúde ou fora da saúde passou pelo livro branco da segurança social que está escrito e que está numa bela prateleira ou não não eu acho que não aliás eu aí descrevo que houve se não fosse os estudos do livro branco talvez não tivéssemos feito conseguido fazer a reforma de 2007 que foi uma reforma que aprendeu muito com a análise que o livro branco fazia da manipulação que se fazia na fixação da pensão quando a pensão é fixada com base nos últimos nos melhores 5 dos últimos 15 anos ou nos melhores 10 dos últimos 15 é evidente que toda a gente vai descontar no princípio da carreira por um salário muito baixo porque só interessa a parte final e nessa altura desconta por uma grande quantia voltamos aos orgulhos e às desgraças e isso e esse o mecanismo paramétrico foi criado pelo ministro Vieira da Silva impede isso resolveu esse problema e aliás com o apoio tivemos ou melhor não tivemos nesse ponto a discordância da CGTP devo dizer não não tivemos nesse ponto foi difícil porque no princípio achavam que não senhor aliás as instituições quanto mais conservadoras mais entendem que se deve manter tudo como está faz parte do jogo faz parte do jogo não mas houve matérias que resultaram do livro branco como por exemplo a seletividade das prestações familiares fazer não ter um abono de família igual para todos acho que já se voltou a isso já não percebo porquê mas não ter talvez por causa da natalidade e agora a primeira vez que ela ia ser cumprida na plenitude que é ajustar as pensões ao nível da inflação não vai acontecer pois porque nesta altura seria seria autoinflacionário não é seria é assim que os é assim que os que os responsáveis comentam o assunto era injetar mais dinheiro logo podiam alimentar a inflação sim quer dizer a solução que foi adotada que é partir vista pelo lado dos cidadãos num país pobre se fôssemos cumprir a lei exatamente ninguém tinha recebido a meia pensão que recebeu este mês e receberiam um aumento salarial de 8 a 10% no próximo ano e não receberiam nada este ano e receberiam no próximo ano o aumento salarial correspondente bom portanto o que o governo fez e eu penso que foi uma decisão inteligente e uma decisão economicamente sensível partiu isso ao meio e aliás ainda pior porque houve pensionistas a partir de um certo limite que não receberam rigorosamente nada portanto atribuiu 50% este ano portanto o que atenua o impacto para efeitos de inflação e e ao mesmo tempo responde a carências imediatas que eram aquelas que estão a ser sentidas imediatamente isso acho que foi uma decisão inteligente professor o que é que o orgulho e o que é que o angustia ter deixado na gaveta eu é muito difícil eu acho que sabe que eu não tenho não tenho má consciência de não tenho consciência de nada aquela coisa que isto é que era isto é que devia ter sido feito não não eu acho que o que se fez foi foi muito muito importante e foi suficiente gostaria de que gostaria de que as administrações regionais tivessem todas o nível que algumas tinham por exemplo a do norte a do lentejo que eram tinham dirigentes fantásticos a do algarve tinha também bons dirigentes e tinha um meio muito difícil e portanto o centro houve mais hesitação mas também houve muitas dificuldades porque tiveram que combater se debater com o ensinamento de maternidades no interior Braga Covilha Castelo Branco foi muito difícil e levou os presidentes a ter que se deslocar lá e dez vezes as estradas apesar de melhores não eram famosas e portanto para mim o mais importante de tudo na saúde em Portugal é ter a um nível regional bons administradores porque o país quer a gente quer a quer não em matéria de saúde é regionalizado as faculdades são regionalizadas o escalão de competência técnica e de referência está regionalizado e pode-se resolver os problemas de uma forma mais local e pode-se resolver com os recursos locais e o conhecimento local os ganhos em saúde são notáveis e crescentes mas há ainda muita coisa para fazer e a expectativa dos cidadãos é elevada cada vez mais elevada será que os estudos sociológicos e psicológicos do sentimento da população não poderiam começar a ser parte do processo da decisão e as ferramentas de audição aos utentes até poderíamos ir mais longe e convidar cidadãos a ocupar lugares executivos ou consultivos nos centros de decisão em hospitais em USFs em centros de saúde assim as decisões seriam seguramente mais nossas até a próxima semana em USFs em USFs